E aí rapaz, é daqui a assistir um Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um review pra vocês aqui no canal. Vamos falar desse jogo aqui tão esperado pela comunidade, Duna Imperium. Recém lançado no Brasil pela Galápagos Jogos, do designer Paul Danning. É um jogo de 1 a 4 jogadores e cada partida vai levar ali uns 120 minutos. Qual é a pegada do Duna Imperium? Cada um dos jogadores representa um dos líderes das 4 grandes casas de Duna. E o seu objetivo é usar os seus agentes pra dominar território, virar brother das facções lá e ganhar os combates, que é aí que você vai conseguir pontos de vitória pra vencer a partida. Mas antes de partir pro bloco 2, eu quero falar o seguinte com vocês. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode ir lá, fortalecer o Aftermath, procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos 3 planos pra ajudar a nossa criação de conteúdo. E lembrando que todo mês você participa de sorteios aqui no canal. Eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar seu jogo com tranquilidade. A Márcia vai brilhar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem 3 bolsas de 3 tamanhos diferentes pra você poder carregar sua coleção com tranquilidade e segurança. E lembrando que todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. E a Gorilla 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bacanudo e bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo aqui embaixo, ó, tem um link pra todos eles. Vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, partiu bloco 2. Bem, vamos lá, galera. Vamos falar aqui do gameplay, mostrar os componentes. Cada jogador recebe um tabulôzinho desse, tem 2 de cada facção e aqui tem um simbolozinho que diz qual o nível de dificuldade, tá? Começa com mais levezinho, tranquilo. Você começa com 2 agentes, cubinhos, marcadores, 1 água e aqui umas banderolas caso você consiga conquistar alguns territórios. Cada jogador recebe um deck inicial de 10 cartas, né? De um deck básico, todo mundo vai ter igual, vai ter 10 cartas, vai deixar aqui. Você tem essas 3 cartas que estão sempre disponíveis pra comprar. Essas 2 aqui por dinheiro e essa por ação de facção. E aqui... E aqui em cima vão ficar 5 cartas que vão ser sempre renovadas por esse deck aqui. Comprou? Bota uma cartinha aqui. Padrão de deck build. Então, ó, você começa comprando 5 cartas do seu deck e você escolhe usar um agente seu pra ir em uma das áreas do jogo ou revelar toda a sua mão. Só que quando você revela a sua mão, você não joga mais naquela rodada. E como é que é a carta? Você tem o nome dela aqui, em os locais que você pode mandar o seu agente. Essa barrinha de cima aqui é o que acontece quando você manda o seu agente e a de baixo é quando você revela a sua mão. E nas outras cartas você tem um custo aqui. Algumas delas podem ter uma informação embaixo do custo que significa que assim que você comprar essa carta você ganha o que está embaixo. Então vamos supor que eu vou usar aqui, ó, buscar aliados. Eu posso mandar o meu agente pra qualquer uma dessas casas aqui. Então aqui, ó, vou usar essa carta pra mandar o meu agente pra guilda espacial que é essa vermelha aqui. Eu venho aqui na guilda espacial, que é essa área escolho uma das ações pra eu ir. Nessa aqui eu tenho que ter 6 de especiaria, eu não tenho. Mas eu posso vir nessa dobra espacial aqui que me dá uma carta dessa aqui, ó, que é a dobra espacial pra eu colocar no meu descarte e depois eu posso embaralhar ela e vai pra dentro do deck. E o meu marcador de cubinho anda 1 de reputação na guilda espacial. A ação dessa carta é excluir. Essa carta vai embora do jogo. Eu fico só com essas 4 cartas aqui sobrando. Feito isso, eu passo pro outro jogador. Quando chegar na minha vez de novo, eu posso escolher colocar outro agente ou revelar as cartas. Eu vou usar a adaga e o símbolo dela pra pegar um agente meu, colocar aqui em cima, ó, aonde eu preciso ter esse símbolo pra poder chegar ali. E a adaga me fornece esse símbolo. E quando eu faço a ação dali, ó, o cubinho é eu pegar um carameu, né, do meu exército e colocar aqui na reserva. E eu ganho 1 de mana, entre aspas, nesse turno pra poder comprar as cartas aqui. Quando eu não tenho mais agente pra enviar, eu vou revelar as cartas. Aí eu vou fazer tudo que tá embaixo. Eu tenho 4 aqui de mana pra poder comprar. Aí é igual a qualquer outro deck build. Eu venho aqui em cima, eu escolho uma carta de até 4 e compro. Ou 2 de 2. Eu vou pegar, por exemplo, essa carta aqui, que custa 2, vai pro meu descarte. E vou pegar esse elo aqui, que vai pro meu descarte. Acabei de revelar, pego todas essas cartas aqui e deixo no meu descarte também aqui quietinho. Depois que todos os jogadores jogaram, vem a fase de combate. O combate, ele acontece aqui. E como é que você traz peça pra cá? Aqui em cima, onde eu coloquei, eu só pego um cubo meu e ponho na reserva. Mas existem lugares onde você bota o ícone e tem o conflito. Significa que eles vão direto pro conflito. Então, por exemplo, se eu botar um personagem meu aqui, um agente meu aqui, eu boto um cubo e pego uma carta de intriga. O cubo sai daqui e já vem pra minha área de combate, ele não entra na reserva. Quando algo vem pra área de combate, eu posso pegar até dois cubos daqui e colocar pra cá também. E aqui, pede pra eu pegar uma carta de intriga, que é essa carta aqui. A carta de intriga, geralmente, vai te dar alguma coisa durante as fases. Essa aqui, por acaso, é de combate. Ela vai me dar mais quatro de forças no combate. Mas tem carta de intriga pra tudo, até pra área de comprar. Lembrando que essa carta de intriga fica guardadinha aqui comigo. Beleza? Eu uso a hora que eu quiser. Nessa área de combate, vai ter os marcadores dos outros jogadores e esse quadrinho aqui. Esse quadrinho significa o seguinte. Cada cubo vale dois. Então, se eu tenho dois cubos, eu já ando quatro com esse quadradinho aqui. Mas existem cartas que também dão poder. Essas cartas, quando você revela ela na fase de revelação, já faz andar aqui também. Então, se eu tivesse usado uma carta dessa, eu teria cinco. Quatro dos cubos e um da carta. E lembrando que, nesse deck aqui, meu amigo, tem um monte de carta com um monte de marcador de força. Todo mundo conferiu isso? Quem tiver a maior força ganha o conflito. Essa carta de conflito diz o primeiro lugar o que ganha, o segundo e o terceiro. Se empatar em primeiro, os dois primeiros lugares pegam o segundo. Se empatar o segundo, pega o terceiro. Se empatar em terceiro, ninguém ganha nada. E assim que o combate é resolvido, essas marcações voltam para o zero. Toda a fase de combate, você vai ter que ver os cubos, as cartas e marcar a força aqui embaixo. Depois que acaba o combate, você faz uma fase de manutenção. Existem espaços que você adiciona recurso caso esses espaços não tenham sido ocupados. Um padrão de vários jogos de alocação de trabalhadores. Depois tem a fase de chamar. Você pega os seus agentes de volta para a mesa, compra cinco cartas e começa um novo turno. O jogo vai se repetindo até acabar as cartas de conflito, que fazem parte do setup. São dez cartas que tem aqui. Ou quando você chegar a dez pontos de vitória. O primeiro que chegar aqui dá o gatilho de final de jogo. Agora eu vou explicar melhor umas áreas do tabuleiro aqui. Essa área aqui são as facções que você vai ganhando reputação. Você tem o seu cubinho que vai andando. Se o seu cubo atingir esse espaço, você ganha um ponto de vitória. Então você vem aqui, pega o seu marcador e anda um ponto de vitória. Beleza? Agora, quando você atravessa aqui em cima, você ganha uma recompensa e faz uma aliança com essa facção. Essa aliança ativamente dá um ponto de vitória. Você vem aqui, anda um ponto de vitória. Porém, se outro jogador te passar aqui, tá? Na aliança com essa facção, esse marcadorzinho vai para o outro jogador. Se empatar, volta para cá. Mas se ele te passar, isso vai para a pessoa nova. Aqui são as regiões do planeta de Duna. Nessas aqui, você consegue especiarias. Aqui é o símbolo e o recurso que você tem que pagar. Ou seja, você tem que ter uma carta com o símbolo do triângulo amarelo e pagar duas águas para poder vir aqui. Você pega três especiarias. E quando você bota o marcador aqui, você pode recrutar pessoas para o combate, que é pegar a sua reserva e colocar na área de combate. Nesse aqui, você pega duas especiarias. Nesse aqui, um. Está vendo essa bandeirola? Pode ter carta de conflito que se você ganhar o conflito, você bota a sua bandeirinha aqui. Todo mundo que vier aqui, você ganha uma especiaria do banco. Aqui é a mesma coisa, só que é dinheiro e aqui também. Nessas regiões de cima, onde o símbolozinho é o círculo roxo, você pega a carta, aqui você recruta, aqui você recruta e pega uma carta de intriga, aqui você compra três cartas. Aqui em cima, é como se fosse um mercado, onde você pode vender especiarias por dinheiro ou pegar dinheiro aqui, contrato de seguro. E aqui é como se fosse o autoconselho. Essa ação aqui é interessante, você paga oito dinheiros e um símbolo verde e pega um terceiro agente seu para poder alocar. Aqui do lado é convocar tropas, lembrando que convocar é colocar aqui. Isso aqui é o convocar tropas, lembrando que convocar é colocar aqui. Aqui você contrata por um turno um agente extra e aqui você faz parte do autoconselho, que é botar o seu marcador aqui em cima, você vai ficar assim. E a partir de agora você já tem dois de influência, dois de mana, na hora que você for comprar novas cartas. Relembrando, chegou a dez pontos de vitória, acaba o jogo, acabou as cartas de conflito, acaba o jogo. Qual é a minha dica para quem vai jogar do Unimperium pela primeira vez? Se você tem uma certa bagagem de jogos de deck building, você pode querer pegar as cartas que têm mais poder de porrada, que cartas que vão te dar mais benefícios e tal. Mas você tem que ficar ligado numa coisa que é completamente diferente dos outros jogos de deck building que você já jogou. No Unimperium, você tem ali, do ladinho da carta, onde você pode alocar o seu agente utilizando aquela carta. Isso é fundamental para você poder realizar as ações no tabuleiro. não adianta você pegar uma carta bombadona que dá porrada, que vai dar especiaria, que vai dar um monte de recurso e ela vai só ir a um local, dois locais. Tem que ficar ligado nisso. Isso é muito importante no jogo. Ter cartas com variação de lugares é importante para você poder ir, porque você vai em certos lugares que vai te ajudar a colocar exército na mesa. Tem muita gente que acha que pega uma carta com porrada alta mas a carta não te permite colocar em locais que você vai reforçar o seu exército. Então você tem que ficar ligado nisso. Presta atenção nos locais que a carta permite você ir. E agora o que eu achei do jogo? Para começar a minha nota 8,5. Eu gostei muito de Duna Imperium. Tem uma piadazinha aqui interna nossa que a gente chama ele de Duna Bom. Entre esses jogos todos que lançaram aí recentemente dentro do universo do Duna, para mim ele é o melhor. E eu tenho visto muita gente comparando com outros deck buildings. cara, jogo de construção de baralho vai ser em só a maioria parecido. Vai ser um ou outro lance ali que vai dar uma diferença. E o Duna Imperium ele vem com essa diferença. Eu achei muito bacana esse esquema que eu falei agora no bloco de dicas. Aonde você tem que ter cartas que te permitem ir a certos lugares do tabuleiro. Não adianta pegar a carta mais cara, a carta que dá mais porrada, a carta que dá mais recurso. Você precisa ter uma carta que te permita ir nos lugares. Isso é fundamental. Para você subir na reputação da facção tem que ter carta que te permita ir nas facções. Então você não pode crescer o olho só nos benefícios que a carta dá diretamente. Tem que ficar ligado nisso aí também. Gostei também do sistema de combate. É uma coisa que você não fica ali socando, né? Exército. Você tem a sua reserva, tem o que você manda para o combate. Quando o combate é realizado, todo mundo que participou tira suas peças que estavam em combate só ficam as de reserva e volta para o zero. Isso renova a chance de um novo porradeiro organizado bacana na próxima rodada. Porque ganhar os conflitos é bem importante para o jogo. Porque a maioria dos pontos de vitória que você vai conseguir de diferente do que você consegue ganhar nas facções está no conflito, cara. Então se você não se preparar para os conflitos para ganhar os pontos de vitória e passar na frente da galera no track e vencer o jogo, você não vai conseguir ter um bom desempenho. Então você está preparado para os conflitos que também é interessante. Então isso me chamou a atenção por ser algo importante no jogo e o jogo resetar isso para não deixar o cara ficar farmando um exército gigante invencível ali. As cartas de intriga dão um tchararam a mais no jogo que eu acho importante porque senão o jogo fica muito contado, cara. Você sabe exatamente o que dá para fazer. A carta de intriga é aquele que vai dar a quebra. Ele vai falar assim, meu irmão, mudou o jogo, reverteu aqui, vamos para outro canto. Isso é muito bacana. E tem carta de intriga de combate, de compra, tem carta de intriga para um monte de fase do jogo. Então vai ter sempre algo variável acontecendo ali. Gostei também do esquema de você começar só com dois agentes e ter que correr atrás de liberar o terceiro agente. Acho isso importante porque você faz o início do jogo mais espalhado no tabuleiro. Você não fica só concentrado em pegar recurso ou só concentrado em pegar exército. Você tem que se concentrar em pegar lá o teu terceiro jogador, o teu terceiro agente. Então você faz um jogo, um início de jogo mais expletado, mais aberto para depois o pessoal ir se concentrando no que você precisa fazer para ganhar o jogo. Então, Duna Imperium me ganhou pelo tema. Acho Duna muito bom. Estava precisando de um jogo bom do universo de Duna. Os anteriores que eu joguei não foram tão bons assim. Deckmild tem uma cacetada por aí. O Duna ele consegue ter um momento que ele é muito parecido com os outros mas ele tem o momento dele lá quando você coloca o carinha seu agente no local e baixa a carta para usar o local a carta faz algo diferente do que se ela fosse revelada. Isso é muito bacana, isso é diferente do que você está acostumado. Então ele me ganha muito nisso. Eu sou meio que fã de Deckmild gosto muito dessa mecânica e o Duna veio com essa diferença para me conquistar. Então para mim Duna Empyreo é obrigação na coleção. Então rapaziada a gente vai ficando por aqui. Se você é novo no canal já se inscreva dá aquele joinha compartilha para fortalecer a divulgação. Beijão, forte abraço se você de casa mete a máscara. Até mais.